O Canal Ideal segue entrevistando os pré-candidatos às eleições de 2022. Estamos recebendo aqui agora no nosso estúdio a Kátia Colello, pré-candidata à deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Kátia, seja bem-vinda. Vamos apresentar um pouquinho de quem é a Kátia para o pessoal que está nos acompanhando. Conte um pouquinho mais sobre ti. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a quem nos acompanha pela rede social, Canal Ideal. Obrigada, primeiramente, por estar recebendo a gente aqui. E estamos aí, nos desafiando a aceitar mais esse convite, com grande responsabilidade, mas acreditando que é possível nós, mulheres, estarmos nesse espaço. Agora, aceitando mais uma vez esse convite, para quem não te conhece, talvez que seja de outros municípios aqui da região, Kátia, por duas vezes, já concorreu como vereadora aqui de Xancherê, e hoje, inclusive, é a primeira suplente. Estou a primeira suplente. E esse resultado da última eleição nos credenciou para que o nosso nome, junto com o nome de outras mulheres aqui da região Amai, fossem elencadas e que o Partido dos Trabalhadores tivesse uma candidatura feminina a nível estadual, a nível federal. Se definiu que o professor Alessandro estará como candidato, pré-candidato a deputado estadual. Então, nós precisávamos de uma mulher para estar pré-candidata a deputada federal, por Xancherê, que há muito tempo, quer dizer, historicamente nunca teve uma mulher deputada federal, e pela região Amai. Então, junto com outros nomes, um processo longo que iniciou lá em novembro, logo após as eleições municipais. A gente veio estudando, veio debatendo, e recebendo convite, recebendo convite, e esse movimento foi criando o corpo, onde a gente se desafiou, junto com um grupo bacana, que está aí apoiando a gente, a aceitar esse desafio, e estar hoje comunicando vocês, a comunidade de Xancherê, a comunidade aí da região Amai, o Estado de Santa Catarina, que a professora Kátia está pré-candidata a deputada federal. A professora Kátia é muito conhecida, né, por esse trabalho justamente na comunidade. É, eu atuo há 30 anos como servidora pública estadual, minha formação é pedagogia, trabalho diretamente com a educação, especificamente a educação especial. Venho de uma escola pública, trabalho nesse espaço público, onde o público abre as portas para todos, todos e todas. Então, a minha área da inclusão da pessoa com deficiência e de toda a diversidade, também me dá segurança para dizer que estar na política também a gente pode estar abrindo as portas para esse público que é a minoria e que muitas vezes fica de lado. Agora, é importante a gente frisar também, né, para o pessoal aqui da região que acompanha, a importância de nós termos representantes. E aí vem uma bandeira também por optar por pessoas aqui da nossa região. Historicamente, né, Cristina, nós não temos nem homens, nem mulheres que nos representem enquanto chancherê, enquanto território aqui da região Amai. Então, a gente se coloca à disposição, acreditando que a gente pode, junto com outros candidatos aí do nosso partido. Hoje, Santa Catarina tem um deputado que vota pelas pautas trabalhistas, e eu vi esse final de semana uma postagem do deputado Pedro Kizai, onde ele dizia assim, quem fica triste quando lembra do Brasil e da Alemanha 7 a 1, não sabe o que é toda vez, lá na Câmara dos Deputados, votar pautas, projetos que dão subsídio, que garantem os direitos dos trabalhadores, e Santa Catarina ter 16 deputados federais, e sempre o final acaba. 15 votos contra e um a favor, e esse voto sempre é do nosso deputado, do deputado dos partidos trabalhadores, o professor Pedro Kizai. A gente está se colocando à disposição para ajudar nesse caminho, nesses projetos de garantir que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos a cada vez que é posto a exemplo agora, em novembro, mais uma vez a reforma da Previdência foi aprovada, e quantas maldades aconteceram diante disso, onde, por exemplo, os professores aposentados terem que voltar a pagar 14% do IPREV, onde contribuíram a vida toda, e com essa reforma terem que voltar a pagar 14%. O deputado Pedro Kizai foi contra, mas todos os outros deputados federais votaram a favor, e a reforma está aí, não só como uma injustiça, mas como uma maldade. Há exemplos disso tantas outras também. Então, a gente se coloca à disposição para apoiar e garantir que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos. Então, gente, mais uma pré-candidatura vai ser lançada ainda, não é, Kátia? Estamos em conversa, em reuniões, organizando todo o planejamento, e assim que a gente tiver a data do lançamento da nossa pré-candidatura, a gente com certeza avisa vocês. Com certeza, Kátia, então, Colelo, mais uma pré-candidata aqui da nossa região, Região da Maia, e o Canal Ideal, conversando com todos os candidatos, os pré-candidatos aqui, para levar até você, eleitor, mais informações sobre esse processo eleitoral de 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Céu Legenda por Sônia Ruberti